Música Superior Tribunal de Justiça decide que juiz tem legitimidade para recorrer de decisão que o declara suspeito para julgar determinado processo. A quarta turma do STJ caçou o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que não conheceu os recursos apresentados por um magistrado contra a decisão que o afastou de um processo. Segundo o tribunal, em entrevista à imprensa, o juiz teria emitido opiniões sobre a idoneidade das partes litigantes. O caso foi analisado sob as regras do Código de Processo Civil de 1973 contra a decisão do Tribunal Paulista que determinou a remessa dos autos a outro magistrado. O juiz declarado suspeito entrou com dois recursos que não foram conhecidos pelo tribunal sob o fundamento de que ele não teria legitimidade recursal para isso. O ministro Marco Busi, relator do Recurso Especial do Juiz no STJ, explicou que, com base no direito processual, o magistrado, os auxiliares da Justiça e os demais sujeitos imparciais do processo não são parte nem terceiros nas ações que tramitam sob jurisdição ou supervisão deles. Por esse motivo, em tese, não estariam legitimados a interpor recursos. Entretanto, existem deliberações judiciais que podem afetar diretamente o patrimônio financeiro desses sujeitos, como, por exemplo, o pagamento de despesas processuais. Além disso, segundo o relator, mesmo que o magistrado não tenha sido condenado a pagar as custas, o prejuízo pode ser moral. Tchau! 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 Tchau!